Olá, colegas, está no ar mais uma edição do podcast Questão de Ordem. Eu me chamo Gisele Minuso, sou conselheira da Subsessão de Caxias do Sul, membro da CEDAP, da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados. Ao meu lado, a doutora Luana Pacheco Vaccaro, conselheira dessa Subsessão e membro também da nossa querida CEDAP. E à minha frente, o nosso convidado, mais que especial, doutor Álvaro Luiz Kleinoski, que é ex-conselheiro da nossa Subsessão, foi conselheiro então por três gestões, né? Ex-membro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, Ex-membro da JARI, né? Representando a OAB. Muito bem-vindo, doutor Álvaro. É uma imensa satisfação ter o senhor aqui como nosso convidado para nos esclarecer aqui as questões desse nosso podcast que vai trazer aqui aos colegas e aos estudantes questões relacionadas então à prática da CEDAP, tá? Vou passar a palavra para a minha colega, a doutora Luana. Olá, doutor Álvaro, tudo bem? Saúdo também à minha colega, doutora Gisele. Agradecemos também o patrocínio da AR Master Sul. E vamos dar início então ao nosso podcast, que é a nossa questão de ordem. É uma grande satisfação, doutor, tê-lo aqui conosco hoje. Agradecemos por aceitar este convite e gostaríamos muito de que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória dentro da nossa querida ordem aqui para a gente e para os nossos colegas que depois vão nos assistir. Ok. Eu que agradeço o convite e espero estar à altura do convite aqui para auxiliar os colegas no que diz respeito a essa matéria. Eu já advogo há 28 anos aproximadamente, até comecei um pouco tarde na advocacia, mas chegou num momento que era o que eu queria fazer, era uma identidade muito antiga com a minha própria natureza, então optei por isso. E por muito tempo olhava o funcionamento da ordem sem ter muito contato, sem conhecer muito o que rolava lá nos seus interiores, as comissões, as diretorias, etc. Até que lá pelas tantas, na época, o pai do advogado, Marcelo Graziottin, me convidou para trabalhar, o Caxias do Sul precisava indicar um advogado para o Tribunal de Ética e Disciplina, e eu então aceitei o convite e acabei trabalhando um bom período na análise de processos disciplinares. Depois de terminada aquela gestão, eu passei a atuar na Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, já que a Junta funciona dessa maneira, num sistema de colegiado, representando o município, representando a Ordem, enfim. E depois disso, então, o presidente Marcelo Graziottin me convidou para ser conselheiro, onde eu acabei ficando por três gestões, nove anos como conselheiro. E é nesse período, então, que eu tive uma atuação mais efetiva na CEDAP e outras comissões, em que eu pude atuar, o que foi muito interessante, é um engrandecedor, é uma forma de se adquirir conhecimento e como a gente já tinha uma certa estrada, isso também serve para auxiliar colegas jovens na profissão, às vezes nem tão jovens, mas a dúvida é inerente ao ser humano, nenhum de nós tem conhecimento pleno de tudo, então, uma máxima que eu aprecio muito é aquela que diz que o saber não ocupa lugar. Então, a gente estudando, a gente conhecendo, a gente só se engrandece e permite auxiliar as pessoas, o que também é um ato de engrandecimento àqueles que nos procuram. Perfeito. Doutor, hoje nós estamos aqui para trazer, então, aos nossos colegas um pouco sobre a CEDAP, sobre as prerrogativas dos advogados, um tema tão importante e que muitas vezes, não é, doutora Gisele, acaba passando batido, os colegas não se aprofundam muito e no dia a dia, durante a nossa atuação, nós acabamos nos pegando desprevenidos em algumas situações e muitas vezes sem saber como agir, né, diante de uma violação de prerrogativas. Então, nós gostaríamos que o senhor, com a sua bagagem, a sua experiência de ordem, de conselheiro, também de CEDAP, pudesse trazer aos colegas um pouquinho do seu conhecimento sobre o que é a CEDAP, né, e a importância das nossas prerrogativas no nosso dia a dia de trabalho. É, a CEDAP, primeiro aspecto que deve ser destacado é que ela tanto existe a nível de subseção como a nível de seccional. Existe a CEDAP estadual que atua abrangendo e envolvendo as CEDAPs subseccionais, dando apoio nessa questão e, claro, que as coisas, os fatos efetivamente acontecem nas subseccionais, mas com exceção de Porto Alegre, que não há uma subseccional da capital, ela é a própria seccional absorvida por isso. E a CEDAP, como tal, ela tem essa finalidade de, no primeiro momento, orientar os profissionais, né, através do conhecimento dos membros, conhecendo o código de ética e disciplina, o próprio estatuto da ordem. Então, essa bagagem serve para orientar aqueles que precisam, eventualmente, de uma orientação nessa área. A minha prática demonstra que poucas são, às vezes, que os contatos, que é a busca de suporte, resulta efetivamente em uma intervenção da CEDAP. Muitas vezes, a solução vem em um esclarecimento ao colega que está buscando essa solução, essa ajuda, essa questão. Existem muitos casos em que o desconhecimento faz confundir o que que seja a transgressão de uma prerrogativa. O que é prerrogativa? A prerrogativa é um privilégio, um sinônimo perfeito. Várias profissões têm prerrogativas previstas em lei e não é diferente com o advogado. Existem situações que somente o advogado pode invocar, seja um exemplo bem amplo, tu vai pegar ali aqueles casos mais singelos, mais simples e fáceis de entender, um contato, por exemplo, com réu preso numa situação de flagrante, coisa desse tipo. É o advogado que tem esse direito de fazer esse contato, é o advogado que tem o direito de analisar um inquérito policial ou um processo judicial e uma série de outras questões. O nosso código é bem amplo, o próprio código de ética, etc. Tem uma série de demonstrações de prerrogativas. Mas a prerrogativa é relevante, ela interessa a SEDAP quando efetivamente essa transgressão acontece. Então eu falei antes que a experiência demonstra que uma fração bem pequena efetivamente é a transgressão da prerrogativa por falta de conhecimento dos advogados. Já tivemos situações em que um exemplo, uma vez um advogado enquanto membro da SEDAP me procurou porque o juiz não apreciava a sua petição. E aí eu tive que explicar a esse colega, essa colega, não vou lembrar mais detalhes, afinal são já uns pares de anos para trás. Mas eu disse, olha, também é prerrogativa do juiz analisar quando ele quiser. Ele não tem essa obrigação efetivamente. Até porque obrigação sem sanção não é obrigação. Se diz em algum local da lei que eu tenho que apreciar tal questão num tal prazo, mas não existe sanção, não existe castigo se isso for descumprido, isso não é obrigação. Ela é proforma, ela é moral. Então aí a gente fez a orientação de que o que a pessoa precisava era buscar talvez o suporte da corrigedoria, ou insistir com o diretor de secretaria, ou escrivando cartório. Então buscar essa solução de outras maneiras, porque não era a SEDAP que ia intervir e tentar mostrar para o juiz que ele tem que decidir quando isso não é efetivamente uma verdade. A prática quantas vezes já nos demonstrou e já tivemos que buscar sim na corrigedoria, medidas para que viessem e dissessem, olha o cidadão está aguardando, ele precisa. Óbvio, existem uns casos onde a própria lei prevê soluções, prevê medidas processuais ou administrativas para a solução daquilo. Então nesses casos não cabe a SEDAP estar metendo a colher onde não é o espaço dela. uma série e outros de exemplos aí são possíveis de se verificar. Uma questão uma vez, isso até aconteceu comigo, eu estava numa delegacia de polícia e estava indo atender um réu, um indivíduo que tinha sido preso e por conta de uma medida que já havia um inquérito instaurado e eu queria então ter vista desse inquérito. e o policial que muitas vezes age assim aí, a minha experiência também demonstra que essas transgressões, as prerrogativas, elas são mais culposas do que dolosas, ou seja, os indivíduos não fazem por querer afrontar o advogado, mas porque desconhecem o direito desse profissional. e aí, naquela confusão, você, não, porque eu não posso, tá, mas então deixa eu falar com o delegado dessa delegacia, autoridade policial efetiva aqui dentro. E pronto, tu fala com o delegado ou peticiona e ele rapidamente, às vezes em poucos minutos, despacha concedendo, porque ele, por ser bacharel em direito, tem o conhecimento efetivo do direito do profissional e aí acaba fazendo essa sessão, cedendo espaço, abrindo, franqueando esse acesso. Então, tem muitas situações exatamente que está ao alcance do profissional resolver. A questão é falta de conhecimento para fazer isso. Então, aproveitando esse caminho, né, trazido pelo senhor em relação a essa questão da delegacia, nós sabemos que uma grande porcentagem dos colegas hoje, no dia a dia, enfrentam algumas violações de prerrogativa dentro, né, das delegacias e por mais que seja muito comentado sobre os direitos do advogado, ainda existem essas violações, não é? Então, o nosso tema hoje de prerrogativas na prática é justamente para que a gente consiga trazer aos colegas situações em que, havendo a violação, né, dessa prerrogativa, de que forma eles podem trabalhar essa violação, né, doutora? Porque a prerrogativa em si, ela é fácil de ser localizada, mas na prática, como que eu trabalho essa violação, né? Então, aproveitando essa brecha da questão da delegacia, se nós temos um colega que vai até a delegacia de polícia requerer vista de um inquérito, né, esse inquérito não está tramitando sob segredo de justiça, ele é negado o acesso a esse inquérito, na prática, como ele pode resolver caso a autoridade policial não esteja presente, ou caso o inspetor ou o policial que está ali realmente não queira franquear esse acesso? É, tudo vai depender da análise do caso concreto. Em alguns casos é necessário um mandado de segurança. Sempre que há abuso de direito, aí é o caso perfeitamente descrito, o indivíduo advogado, advogada, quando falamos advogado, falamos na profissão, ele tem direito e esse direito é negado efetivamente por até quem deveria autorizar esse acesso, resta o mandado de segurança. Essa é a medida processual adequada quando há um abuso de direito por alguma autoridade. É a situação bem configurada, bem clara. É claro que uma vez, eu lembro agora, uma vez eu chego no hospital Pompeia, também gostaria de ter acesso a um preso que estava ali recebendo, já estava no quarto, tinha recebido, tinha sofrido, acho que recebido algum tiro, alguma situação assim, e precisava conversar com ele para saber se era o caso de... a família normalmente nos procura, e aí a gente precisa colher elementos para poder atuar, para poder... e o policial que estava na porta, então ele negou, né? Um exemplo mais que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa. E aí eu perguntei, tá? Quem é o teu superior? Aí fulano de tal, pronto, eu fui até o quartel da Brigada Militar, 12º BPM, conversei, disse, não, tranquilo, já estou ligando para ele, o senhor tem todo o direito de fazer esse acesso. Então, primeiro, é importante ver essa cadeia de hierarquia a quem compete, porque muitas vezes ali está a solução. O indivíduo não franqueia, porque ele tem medo dessa conduta afrontar alguma obrigação dele estar prevaricando, né? Ele tem medo, e é natural, pega um policial que não é autoridade, né? Um escrivão, um investigador, etc., pega um soldado da Brigada Militar, alguém, e ele tem desconhecimento dessa obrigação, ou não quer trazer para si a responsabilidade, buscar essa cadeia hierárquica e descobrir quem está acima, foi uma solução que para mim funcionou. Como eu disse, resolvi na hora, tive acesso, então vai depender muito do caso concreto. Por isso, a nossa sugestão efetiva é, primeiro, ao novo advogado, conheça, leia, com dedicação, tanto a legislação, a lei 8906, e mais o que veio depois disso, né? Houve mudanças em legislação mais recente aí, e o próprio Código de Ética, é para saber, ele se municiar do que efetivamente é uma prerrogativa. E, em último caso, para isso é que existe a CEDAP da subsessão. É, nós percebemos, né, doutora, na atuação diária, que muitas vezes o desconhecimento faz com que os colegas acreditem que, num caso de violação de prerrogativas, a CEDAP atua na hora, não é, doutora? No momento. E, não é assim, não é, a gente não consegue dar esse atendimento imediato, que às vezes muitos colegas buscam, né? Então, nós percebemos como é importante essa orientação de como eles devem proceder na hora, para se resguardar e garantir que, a partir dali, a CEDAP tenha argumentos para depois, sim, se for caso, fazer atuação perante aquela autoridade que violou a prerrogativa, né? Isso. O que nós percebemos, claro, né, sempre deixando bem exposto aqui a todos os nossos colegas, que o número da CEDAP tem que estar sempre salvo no celular. Em qualquer violação das nossas prerrogativas, tem que nos ligar, nos contatar, nos mandar uma mensagem, para que, se não souber agir de imediato, nós possamos lhe dar essa primeira orientação. Nessa questão da delegacia, eu acho também que é bem importante repassar. Caso seja negado, o que pode ser feito, né, como uma sugestão aqui para os colegas, é pedir uma certidão, né? Quero uma certidão, então, claro, muitas vezes não funciona, porque você não quer dar nem acesso ao inquérito, né? Mas isso também, em outros âmbitos, né? Não quer dar acesso, então me dá uma certidão, me negando, dizendo que eu não posso ter acesso. E a obrigação, lembrando, né, a obrigação do servidor público, o fornecimento da certidão. Então, se ele não agir assim, ele está prevaricando de novo. E aí, tem como fazer registro. Uma gravação no smartphone é prova por que está acontecendo com aquele que está efetuando a gravação. Não é uma prova ilícita. Se tiver como fazer um vídeo, melhor ainda, mas para não se envolver em conflitos, etc., vai. E proceda a gravação, caso se negue essa certidão. E depois, tome as medidas adequadas. Uma coisinha que eu gostaria de colocar para o jovem advogado e para tudo aquele, nem tão jovem, mas que precise da intervenção da CEDAP, é importante ele saber que o papel das pessoas que fazem parte dessas comissões é um papel filantrópico. Ninguém ganha nada para fazer isso a não ser a vontade de se dedicar à instituição e à profissão. Então, uma das coisas que me fez ingressar como conselheiro, como membro do Tribunal de Ética, foi que eu pensava o seguinte, poxa, enquanto eu estava nos bancos escolares, enquanto eu começava a advogar, alguém fazia esse papel. E fazia da mesma maneira, da mesma forma filantrópica que eu vou passar a fazer. Então, por que não? Se alguém pode se doar e isso não lhe diminuiu, por que não fazer isso? Então, é importante aquele advogado que esteja precisando da intervenção da CEDAP entender que essa coisa de dispor imediatamente é inexecuível muitas vezes, porque nós temos as nossas obrigações profissionais, as nossas obrigações pessoais, podemos estar envolvidos num momento, numa audiência, num atendimento, que só vai nos permitir ver a questão horas depois, ou dias depois, depende. Então, tem que entender que fazendo o contato, aquele colega que receber a ligação vai, se não puder atender, vai buscar alguém que possa, mas não pode imaginar que a CEDAP é que nem como um corpo de bombeiros que está ali de plantão 24 horas, a primeira ligação sai correndo e vai atendendo, é assim que funciona. Existem casos, doutor, que exigem essa presença mais imediata da CEDAP? Exato. Por exemplo, numa situação que eu vi também acontecer, houve essa busca, essa pretensão de ter visto, ou falar com um preso, ou coisa desse tipo, às vezes o colega está, somos humanos, está com seu ânimo alterado, pega um policial também, ele recebeu a voz de prisão. E aí, obviamente, ligou apavorado e o caso, obviamente, dentro dessa emergência, se busca, se vai fazendo as pontes, fazendo as ligações, vendo quem é que pode socorrer, para que os pontos sejam colocados nos dias. Não houve abuso, né? O advogado está invocando um direito. E é, assim, uma obrigação dos demais envolvidos respeitar o direito, seja qual for. Assim como o policial vai ter o seu direito, o advogado tem que respeitar, vice-versa. Então, em algumas situações mais emergentes, como essa, por exemplo, uma situação de uma ordem de prisão, coisa desse tipo, aí sim, a intervenção se mostra necessária, mas, noutros casos, tem mais a ver com o excesso de ansiedade do profissional, uma pequena frustração por não ter tido o seu direito respeitado. Aí, isso é uma questão que precisa também, vale lembrar, cada caso é um e tem que ser analisado como tal. Exatamente. Nós percebemos que, quando há esse conhecimento das suas prerrogativas e de como atuar na prática, na hora ali da violação, muitas vezes nós conseguimos resolver exatamente na hora em que a violação está ocorrendo. Essa sugestão que a doutora Gisele deu da questão da certidão, muitas vezes resolveu o meu problema de violação dentro de delegacias nesse sentido, quando há negativa de acesso a um documento, a um inquérito, enfim, solicitar, então, uma certidão de que não está sendo fornecido esse acesso e, imediatamente, para não dar essa certidão, acaba-se, então, liberando o acesso ao inquérito, né, doutora? Isso, isso acontece bastante. Eu até vou complementando o exemplo, né, não sei se vocês pegaram, mas provavelmente não naquela época que todo o processo era físico. E aí, tu recebia uma citação e tu queria analisar os autos. E aí, tu chegava no balcão e dizia, eu quero a carga do processo tal, está aqui a procuração. E o cartório revirava, de cabo, a rabo e não achava o processo. E aí, o que que tu faz? A certidão emitida pelo, muitas vezes, os escrivantes não gostavam muito, mas emitiam a certidão e, com essa certidão, tu pedia para o juízo a reabertura do teu prazo. Porque tu tem direito à integralidade dele, ou, com certeza, pelo menos aquilo que faltava para ser complementado, porque, senão, poderia haver uma preclusão, uma preclusão de uma contestação, de um agravo, na época, agravo de instrumento. Então, a certidão, sim, é uma medida eficaz que tem que ser buscada e tem que ser registrada se houver uma negativa, como eu sugeri, uma das hipóteses, uma testemunha ou uma gravação disso. Um áudio permite identificar a identidade, tem uma série de outros elementos, e vai proteger os interesses do cliente e do advogado. Porque a batata quente está na minha mão, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Exatamente. Nessa questão ainda, né, sobre o acesso aos inquéritos, enfim, eu tive uma situação, faz umas duas semanas, onde fui até a delegacia para tentar acessar o inquérito antes da outiva do meu cliente. E, chegando lá, como o doutor Alvo falou, né, nem sempre quem nos nega é o delegado, né? Ali fui barrada já na recepção, ali, pela estagiária. Eu preciso, doutora, de uma petição solicitando, e a gente pega a procuração e sai correndo, né, mil coisas para fazer. Acabei que só peguei a procuração, não fiz a petição de vistas. Eu disse, bom, não tem problema, tu tem uma folha em branco aí? Já faço aqui a caneta mesmo? Já protocolei ali. Ah, mas agora vai ter que esperar, o delegado vai estar aqui, só daqui não sei quantos dias. Eu disse, não, mas não tem problema, passa. Alguém deve estar substituindo ele. Exato. Então, eu vou aguardar se ele está em alguma diligência, porque, às vezes, a gente sabe que a autoridade não está presente no departamento. Aguardo ele retornar e, assim, ele dá, dá vistas, então, para a minha petição. E, assim, foi o ocorrido. Mostrar que a situação, ela é importante para você, ela é urgente. Então, eu acho que o advogado, tanto o jovem advogado, quanto o advogado mais experiente, às vezes, a gente está atuando numa área que, por vezes, também não é uma área que nós atuamos com tanta frequência. E essas ocasiões acontecem muito. Então, tem que ter ali o desmembramento pela nossa parte de saber como agir nessas situações, né? Joguinho de cintura. Joguinho de cintura. E, sempre, lembrando, eu tenho isso para a vida, né? Que gentileza sempre gera gentileza. Se eu chegar de uma forma muito combativa, muito arrogante, eu não vou ter gentileza para o meu lado. Então, não adianta. A gente sempre tem que lembrar que nós somos advogados. A gente trabalha com provas, né? Então, quer me negar, não tem problema. A gente pega uma certidão e faz da forma que tem que ser feita, né? Da forma técnica. É assim que eu sempre falo. Eu tenho um filho advogado, vocês conhecem, o Juvenal. E uma das coisas que eu sempre disse, desde que ele estajava lá no escritório e tal, e ele, às vezes, vinha com essas descrições, e eu só respondia para ele. Filho, a gentileza e o respeito e a urbanidade abrem portas. Está na tua mão decidir se tu quer as portas abertas ou não. Tu que decide. É uma prerrogativa tua também discernir e aplicar isso. E ele, até hoje, relembra o Walter Mendes. É, pai, lembra. Porque eu cheguei em tal situação, não queriam, não podiam. Daí eu fui. Quando eu vi, consegui aquilo que... No início, eu não ia conseguir sair com aquilo na mão. Mas eu fiz isso que tu sempre recomendava. Isso é muito importante, né, doutor Alvaro? Porque, na prática, que nós vamos aprendendo esse tipo de situação. Muitas vezes, no início, nós somos um pouco mais combativos. E eu digo isso porque fui. E ainda mais atuando na área criminal, a gente aprende a se tornar um pouco mais combativo. E depois, a prática nos mostra que não é bem desse jeito. E a gente vai se polindo, né, aos poucos, aprendendo a lidar. E com isso, nós gostaríamos de dizer também aos colegas o que não é afastar a atuação da CEDAP. Mas para que nós possamos nos olhar dia a dia. E também, quando a gente adentra esses recintos, também respeitar quem está do outro lado do balcão para receber respeito e depois, se sim, violadas as nossas prerrogativas, nós podermos exigir o cumprimento delas. Com essas soluções mais práticas que nós estamos sugerindo nesse bate-papo, nós não temos a intenção de afastar a atuação da CEDAP, mas sim de dizer aos colegas como posso resolver aquilo na hora. E, claro, depois trazer essas situações até a CEDAP para que a gente possa verificar as recorrências dessas violações em determinados órgãos para, assim, fazer uma atuação, não é, doutor? É, exatamente isso. De ser primeiro conhecer o que é efetivamente prerrogativa para não envolver a CEDAP de forma desnecessária. Uma vez eu lembro de uma situação onde houve uma batida de trânsito e não me lembro mais detalhes, mas a coisa estava ficando complicada, o advogado talvez se exacerbou e quis ofender um policial, ou talvez ofendeu, e aí daqui a pouco quase foi engemado, ou até foi. Então, tem certas questões que não dizem respeito ao exercício da profissão. Ali não houve ofensa nenhuma prerrogativa. O indivíduo está envolvido numa situação de conflito sem nenhuma identidade com a profissão de advogado. A Comissão de Defesa e Assistência atua naquilo que diz respeito à minha atuação e profissão de advogado. Então, não tem nada a ver com isso. Até se foi, se prestou um atendimento ao colega, porque era um colega conhecido, um advogado conhecido, mas se explicou, cara, isso não tem a ver com a gente, né? Esse é um ponto importante de destacar, né, doutora Avuro? Porque muitas vezes os colegas não fazem esse filtro de fazer uma análise inicial para ver se o que foi violado foi violado dentro do exercício da profissão, né, doutora? É isso mesmo. É o que, assim, de todos os atendimentos que a CEDAP aqui de Caxias recebe, for fazer um filtro aí, a grande maioria não é questão de CEDAP, né? Como a gente fala, a gente precisa, às vezes, fazer um atendimento psicológico para o advogado explicar, pedir para que ele se acalme e analise as coisas de forma adequada. E ali, atentando-se à lei, ao nosso estatuto, ao artigo 6º e 7º ali, a gente verifica que nenhuma das prerrogativas foi violada. Isso. Claro, a gente sempre vai dar um suporte, é sempre, quando necessário, né? E possível, a gente vai dar um suporte para o advogado, mas a gente vai atentar-se sempre às questões de defesa das nossas prerrogativas. Mudando de assunto um pouquinho, doutor Álvaro, eu gostaria de a gente chamar agora aqui a nossa conversa essa questão da inviolabilidade dos escritórios, das correspondências e das comunicações. Nós temos agora, como local de trabalho, depois da pandemia, o home office, né? E como nós temos essa questão da inviolabilidade, e nós sabemos que não se pode adentrar, pegar, fazer busca e apreensão de objetos, de materiais, de arquivos, sem uma ordem judicial, um mandado judicial específico para o escritório. Nessa questão aqui, a gente também tem a questão do home office, como falado, que o local de trabalho passou a ser a residência do advogado, né? Também a residência. Também a residência, né? Então, essa questão da inviolabilidade, gostaria de conversar com o doutor Álvaro, se na sua época tinha muito acompanhamento dessas buscas e apreensões nos escritórios. Quando pensarmos no tamanho que tem em Caxias do Sul, o número de advogados, que fazem parte da nossa subseção, óbvio que as situações que ocorreram, elas são pequenas, insignificantes, mínimas, perto do número de advogados que atuam aqui. Então, até porque temos também Flores da Cunha, Antônio Prato, São Marcos, né? Então, é um número grande. Foram poucas, mas efetivamente sempre se buscou isso como uma garantia da inviolabilidade, não só do local, como das informações, porque o que importa é exatamente aquela informação que o advogado detém, ele detém em razão da profissão, aquilo constitui um segredo, até situação em contrário, entre ele e o seu cliente. E tem que ser respeitado como tal. Quando se vai a um escritório, ou hoje até a residência, não é só aquele caso que eventualmente está sendo buscado, até no cumprimento de mandado, ele tem que ser específico, ele não pode de nenhuma forma quebrar informação ou se ter acesso a informação que não diga respeito àquilo que o mandado judicial estiver referindo. Muito menos a chance de que se busque esse material sem uma ordem judicial devidamente fundamentada. Então, naquele tempo, hoje se mantém essa coesão, né? Eu tenho até me espantado, não só a questão do advogado, mas temos visto alguns excessos por parte de alguns policiais, aquela história, ah, porque eu vi um indivíduo correndo, porque eu vi um indivíduo se escondendo, e o judiciário hoje está bem claro, o lar é inviolável, a não ser em flagrante delito ou em cumprimento de uma ordem judicial. Fora isso, há um abuso de direito, e não vai ser diferente com uma situação que um dia envolveu algum advogado, transgrediu, essa prova é a história do fruto podre, ele vai contaminar todo o processo e anula o processo. Então, eu vejo com bastante tranquilidade o respeito a essa prorrogativa, sempre houve muito cuidado, tanto da parte de juízes como autoridades policiais, por saberem dessa questão e do risco de perecer todo um procedimento se falhar na hora de conduzir, na hora de buscar uma informação junto a um escritório, hoje, junto a casa, em razão do home office. É, e hoje até o nosso celular pode ser considerado como um instrumento de trabalho, porque ali tem as conversas com os clientes, tem os arquivos dos processos, enfim, documentos importantes. Então, é bem importante essa questão da prerrogativa ali. Outra questão, doutor Álvaro, é sobre a prisão do advogado. Gostaria que o senhor nos esclarecesse um pouquinho como é que funciona essa prisão do advogado em sala de Estado-Maior. Isso ainda funciona? Como é que é utilizado? Como é que na prática é feito isso? Em que situações que se utiliza? É, a legislação, eu andei acompanhando aí, o Supremo Tribunal Federal andou julgando algumas questões nesse sentido sobre não ser constitucional, o indivíduo não seria nem do advogado, a legislação falava em indivíduo com formação de curso superior. E se entendeu, eu não sei se a decisão já transitou em julgado, isso eu não acompanhei mais, mas até poucos dias, eu acho que não tem o que 60 dias, o Supremo Tribunal Federal estava julgando o sentido de que não é constitucional esse tipo de diferenciação para a prisão em razão da formação superior. Na prática, ela consistia em não misturar os indivíduos com formação em curso superior com os outros presos até uma sentença definitiva. Então, era aquela história de uma presunção, uma situação diferenciada enquanto não houvesse a decisão final. Quando a sentença, se houvesse o caso de uma condenação criminal transitasse em julgado, aí não havia mais nenhuma distinção para caso de prisão. Mas essa, volto a repetir, não sei se já transitou em julgado a decisão do Supremo no sentido de que essa diferenciação, essa prerrogativa daí de quem tem informação em curso superior, ainda estaria válida. Doutora Álvaro, e quando falamos em CEDAP, prerrogativas dos advogados, é muito difícil falar e não lembrar da questão do desagravo. É um instituto que está presente no nosso dia a dia. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre o desagravo e ainda há muito o desconhecimento sobre o que é o desagravo, em que situações realmente é cabível, né, a gente requerer o desagravo, como que ele funciona, contra quem nós podemos fazer esse desagravo. Eu acredito que é um instituto de grande importância na situação das prerrogativas dos advogados, mas ainda há muito desconhecimento em relação a ele, não é? É, eu, como estou afastado há bastante tempo de atuação nesses órgãos tipo CEDAP, Conselho, Subseccional, etc., eu desconheço, assim, detalhes no que diz respeito a como a norma prevê hoje o desagravo, quais são os requisitos, etc. Mas, da experiência que eu tenho e das vezes que eu vi acontecer o desagravo, ele aconteceu onde houve a ofensa a uma prerrogativa e houve um impacto muito grande na comunidade. Às vezes, porque cai na mídia, o assunto impacta, vira notícia, as pessoas ficam naquela dúvida, o advogado fez certo, não fez certo, então, o Instituto é uma medida implementada pela seccional, aonde se faz uma manifestação pública de apoio ao profissional e a sua conduta como algo nos limites da sua prerrogativa. Então, exatamente, é um ato de apoio, de suporte para demonstrar, olha, o que aconteceu, o advogado agiu corretamente, ele estava certo, quem desrespeitou foi fulano, foi sicrano, foi beltrano, eu já vi acontecer desagravo em frente, se não me engano, à Justiça do Trabalho, eu já vi acontecer em frente ao Fórum Estadual, até a delegacia, não lembro agora com detalhes, mas sempre foi perante, normalmente, órgãos públicos, aonde o profissional foi ofendido, afinal de contas, desrespeitar a prerrogativa é uma ofensa ao direito do profissional e isso impactou. Então, o desagravo, ele tem essa finalidade, trazer, expor a essa mesma sociedade que teve uma informação exposta, divulgada, discutida, publicada, qual a posição da entidade de apoio à ordem dos advogados do Brasil em relação àquilo que aconteceu. Perfeito. Até, inclusive, teve carro de som, teve essa manifestação, bem, os advogados, todos aqueles que podem, são convidados a comparecer ao ato de desagravo, é lido o desagravo, ou seja, essa manifestação expressa da ordem dos advogados no sentido de apoio a esse profissional que teve essa prerrogativa desrespeitada, isso tudo é feito com bastante divulgação, com bastante demonstração de apoio profissional para que todo mundo aí se convida à imprensa, etc, para tomar conhecimento, olha, vamos respeitar, houve um desrespeito, nós somos uma categoria unida e estamos aqui para demonstrar exatamente isso, ninguém pisa, entre aspas, ninguém pisa no nosso garrão e fica impune. E é um instituto importante, né, doutor Álvaro, porque nós, quando temos as nossas prerrogativas violadas, ainda mais em situações que acabem aí gerando a necessidade de um desagravo, é muito importante que a sociedade conheça essa violação dessa prerrogativa e tenha esse conhecimento também de que a OAB está do lado do advogado, está pronta, preparada para auxiliar esse colega quando tem uma violação de tamanha exposição, né? Exatamente. E lembrando sempre que o advogado é um o arauto, é um dos maiores defensores do Estado Democrático de Direito e se ele sofreu essa ofensa, ele sofreu no exercício e na defesa de um cidadão. Então, não é só o advogado, mas a cidadania mais do que qualquer coisa, porque o advogado podia ser um, podia ser o outro, mas a ofensa prerrogativa é a ofensa ao direito da defesa da cidadania de alguém, seja ele um réu, seja ele alguém que tenha cometido um ato ilícito, mas isso não tira o seu direito de se defender o Estado Democrático, o devido processo legal, etc. São questões que é o advogado que em primeiro lugar vai e luta e briga por isso. Estão, histórias, tem aí a contar a rodo de quantos profissionais que passaram dificuldades exatamente porque buscavam o exercício dessa cidadania. E essa questão também nos leva a uma prerrogativa que deve ser muito conhecida pelos colegas que é da ausência de hierarquia, não é doutor? Entre o advogado, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, não existe hierarquia. O advogado deve ser tratado da mesma forma que se trata um promotor de justiça, um juiz, um delegado, um defensor público, o livre acesso às salas, aos tribunais e muitas vezes nós percebemos ainda que durante a nossa atuação em alguns casos eu estou, sou uma advogada jovem ainda, me considero, por mais que já tenha uma trajetória na advocacia, mas a gente percebe que vem diminuindo esses casos de tratamento desigual, mas em alguns pontos o advogado ainda é tratado de forma que parece que nós estamos abaixo das outras instituições e isso é muito importante nós deixarmos claro aos colegas de que não há essa hierarquia para que a gente também possa exigir o cumprimento dos nossos direitos, quando profissionais. Lógico, lógico, não existe essa hierarquia e tanto o juiz tem que respeitar o advogado, o promotor e vice-versa, tem que haver um equilíbrio. A legislação fala, mas a própria existência, como nós não pertencemos aos quadros do Poder Judiciário, nós não pertencemos aos quadros do Ministério Público, só um exemplo, não pertencemos aos quadros da Polícia Civil, da Brigada Militar, então tem que haver uma identidade de respeito nessa questão, não se submete à ordem de ninguém, quem efetivamente determina, exaure uma, emite uma ordem que pode e deve ser obrigada, deve ser cumprida pelo advogado é o juiz, somente isso, no seu exercício da jurisdição. Exatamente. E falando agora na parte mais prática, quando estamos em audiência, por vezes até o nosso próprio cliente acredita que estamos numa categoria abaixo que o juiz ou o promotor ali na sala de audiência, no momento que a gente faz uma colocação em audiência, por vezes eu vejo a cliente me olhar com um olhar mais assim, desesperado, eu digo, preocupada, mas eu sempre explico para os meus clientes também, aqui estamos no mesmo, no mesmo platamar, aqui no mesmo patamar, estamos todos agindo em prol da, que a justiça seja feita, né, enfim. É, sempre houve uma discussão muito antiga sobre essa questão de se colocar o juiz e o promotor um nível acima, quase sempre, dependendo do júri, por exemplo, mas até nas audiências de varas cíveis, havia uma distinção, havia aquela história do promotor muitas vezes ficar no mesmo nível do advogado, mas do lado do juiz, como se o objetivo estivesse no mesmo lado, quer dizer, do lado de cá, eu com o meu cliente, do lado de lá, todo aparato de Estado contra, e isso é algo que psicologicamente, como disse a doutora Gisele, isso passa essa situação, essa impressão para o cliente de que se está numa posição inferior, em termos efetivos isso não acontece, agora em termos psicológicos é óbvio que isso impacta, duvido que não se sinta um pouco solitário nessa hora, né, enquanto que se está ali fazendo a mesma coisa que eles, buscando cidadania, ser cidadão é ser titular de direitos e de obrigações, não só de um nem só de outro. Exatamente. Eu vou retornar ali ao assunto que nós estávamos falando sobre o desagravo para contar uma experiência no atendimento do plantão da CEDAP, onde eu recebi uma reclamação de uma colega em que ela havia sido xingada em rede social e ela queria, né, queria que a CEDAP fizesse alguma coisa, que fizesse um desagravo contra aquela pessoa que estava xingando ela em rede social. Aí que está. E não foi uma vez, foram várias já, essa foi mais recente. E isso, voltando para o desagravo aqui, que a gente está numa conversa aqui bem informal, né, é bem complicado explicar isso para o colega também, né, doutor Álvaro, em que ponto que vai essa questão ali para a gente desagravar alguém que não existe desagravo contra uma pessoa e não é um morro. Não existe o agravo, não existe ofensa. Não existe ofensa, não é um ente público, né? Profissional, não. Não, né? Profissional, não. Isso. E às vezes é um exercício de raciocínio lógico, de concatenação de ideias, e às vezes a gente, infelizmente, demora muito tempo para conseguir, mas tem que insistir, demonstrar, olha, a tua conduta, foi no exercício da profissão, não foi. Entenda isso, tem que ser no exercício da profissão e desde que afrontado uma prerrogativa, um direito, um privilégio. Então, devagarinho, se consegue esclarecer. É por isso que se fala muito sobre a questão de ter conhecimento das prerrogativas e sobre o que são, o que é o exercício da nossa profissão, para que o próprio colega, quando suspeitar de uma violação de prerrogativa, tenha essa condição de fazer esse filtro inicial, não é, doutor? Exato. De verificar se existe de fato uma prerrogativa sendo violada e se está sendo violada dentro do exercício da profissão e a partir daí sim pensar em acionar a CEDAP, quais as medidas cabíveis, nós temos alguns exemplos mais práticos e a ideia hoje da nossa conversa era também trazer essa questão prática das prerrogativas de como os colegas podem tratar a violação na prática, por exemplo, doutor Álvaro, quando se está diante no meio de uma audiência o advogado precisa fazer um apontamento, precisa levantar uma questão e a palavra é caçada pelo juiz, o juiz impede que o advogado faça uma pergunta que é importante para o processo ou que faça algum apontamento que é importante e é relevante para a defesa do cliente naquele momento, a gente já falou sobre isso, a CEDAP não tem como ir lá dentro da audiência naquele momento e fazer valer a prerrogativa, então como deve o advogado tratar nesse aspecto, doutor? Um instrumento que tem auxiliado bastante nessas situações é o próprio registro fonográfico e visual hoje dos atos judiciais, das audiências principalmente, então havendo essa ofensa é algo que isso vai implicar evidentemente numa nulidade quantos e quantos júris já foram anulados exatamente porque houve a supressão de algum direito ou o desrespeito a essa questão do direito de defesa a impossibilidade de fazer referência à sentença de pronúncia aquelas questões todas aí quem atua conhece, né? Mas que seja na questão civil houve o cerceamento de defesa mas eu não vejo dúvida de que o tribunal vem e anula todo o processo a partir daquele momento isso no mínimo essa nulidade é feita já havia acontecer o advogado obviamente deve proceder não deve se colocar numa situação onde daqui a pouco ele se torna uma presa ou seja passar por alguma ofensa ou perder o controle emocional que nós somos humanos podemos sofrer disso se acontecesse com a gente mas o registro disso vai suscitar o direito em grau de recurso coisa desse tipo em fazer e requerer a nulidade e ela efetivamente acontece eu vejo isso com muita tranquilidade o tribunal não está ali a gente tem visto isso de forma reiterada em replicar perpetuar e tolerar essas nulidades anula o processo e pronto volta pra lá e repete tudo e é importante fazer essa sustentação esse levantamento também no ato né doutor já registrar ali no ato exato por isso que eu falei o registro audiovisual hoje está lá automaticamente está lá gravado pra acontecer mas no nosso tempo se pedia no tempo que a coisa era muito mais analógica nós pedíamos o registro então por favor o senhor está me deferindo uma pergunta eu quero que o senhor registre a pergunta em ata e registre a negativa de que a minha pergunta seja feita que depois eu me entendo e aí normalmente os juízes acabam fazendo porque sabem que a repercussão o impacto e os riscos de nulidades são muito maiores eu nunca vi a coisa chegar aos finalmente sem que houvesse um uma retratação do juiz e registrar eu sei que às vezes pinta uma resistência eu que presido eu que sou o juiz do caso ok eu sou o advogado do caso então registra aí não quer fazer pergunta ok não vamos mas eu quero que fique registrado e vou suscitar no momento processual oportuno os efeitos dessa negativa é conhecer a prerrogativa e exigir o cumprimento dela com uma postura adequada da nossa profissão não é doutor para depois tomar as medidas cabíveis caso não seja acatado não é exatamente um grau de recurso tu vai buscar nulidade então ter esse feeling esse conhecimento ele é muito útil é a primeira dica que a gente dá conheça o máximo que puder o que que diz a legislação a respeito do que você pode ou não pode fazer eu gostaria então de encerrar aqui doutor Álvaro o nosso podcast agradecer primeiramente então ao nosso patrocinador a R Master School assessoria documental gostaria de agradecer então a doutora Luana Pacheco Vaccaro pela nossa experiência a primeira experiência que venham muitas mais né é verdade doutora Luana o nervosismo toma conta assim na primeira né as palavras embargam parece que estou fazendo a minha primeira audiência né minha primeira sustentação oral porque não vai mas as próximas com certeza vão fluir bem melhor doutor Álvaro agradeço em nome da OAB da nossa comissão da CEDAP muito obrigado pela sua participação no nosso podcast por ter nos auxiliado nessas questões aí que a sua bagagem profissional e como conselheiro como membro do tribunal nos trouxe aqui toda essa experiência foi de uma imensa satisfação lhe ouvir hoje aqui espero que nos próximos podcasts a gente possa lhe trazer novamente porque a gente tem mais um monte de pergunta para fazer aqui precisar estamos por aí muito obrigado agradeço então eu vou passar a palavra para a doutora Luana que encerra para nós o nosso podcast doutora Álvaro eu também gostaria de agradecer a sua presença essa conversa mais é quase uma aula para nós não é doutora ainda somos jovens advogadas sempre seremos jovens advogadas porque sempre teremos muito o que aprender e poder ter essa conversa com um profissional da sua bagagem é é uma honra não é doutora uma honra lembrando que a UAB dentro da falando como o CEDAP está muito honrada com a sua presença aqui hoje obrigado e eu costumo brincar que eu também sou um jovem advogado só que há muito tempo então o podcast questão de ordem está disponível como um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais youtube facebook instagram spotify também abcachias curte compartilha comenta blogueiras agora nós agradecemos a presença de todos que ali estiverem assistindo o nosso podcast agradecemos novamente o patrocínio da R Master Sul e muito obrigada doutora Gisele por embarcar aí nessa nova experiência comigo sou grata por ter a sua presença aqui também eu também muito obrigada tchau 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 tchau